Sorria Não vai Trair O seu dom De cair De pé Logo agora que eu Escrevi Uma canção De fé Atenção Quem descobriu o Brasil Foi Pedro Quem libertou o Brasil Foi Pedro Quem construiu O Brasil foi Pedro Quem construiu Quem libertou Quem descobriu Quem já se viu tanto Pedro Viver assim Feito coisa Ruim No ar Bem fez Pedro Lá no céu Que aprendeu Chuver Este ar Hoje tem grande poder Pra lá Mas nada Pode aqui Sorria Para mim Meu Brasil Assim Ria logo do fundo Aqui Ria aqui do nada Não vai Não vai Trair O seu dom De cair De pé Logo agora que eu Escrevi Uma canção De fé Atenção Quem construiu Quem construiu o Brasil Foi Pedro Quem libertou o Brasil Foi Pedro Quem construiu o Brasil Foi Pedro Quem descobriu Quem já se viu tanto Pedro Viver assim Feito coisa ruim No ar No ar Nem fez Pedro Lá no céu Que aprendeu Chuver Este ar Hoje tem grande poder Pra lá Mas nada pode aqui Mais nada pode aqui Mais nada pode aqui Mais nada pode aqui Até a próxima Até a próxima